Hora de dica feminíssima por aqui e quando eu falo em dica feminíssima tem que ficar atento e eu vou falar para vocês da Alfredo Comércio de Carnes. Gente, quem aí ama uma cozinha? Quem ama uma cozinha não pode deixar de conhecer os produtos da Alfredo Comércio de Carnes. Na minha casa só entra Alfredo. Afinal, Alfredo já está há mais de 60 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul e possui os melhores cortes. E com Alfredo eu tenho certeza que eu estou comprando o melhor com preço de distribuidor, o que é melhor ainda. Então eu pago muito menos por uma carne super selecionada. Além disso, a Alfredo já nos manda tudo cortadinho, exatamente como nós queremos, ou fracionado em iscas. Enfim, a gente que escolhe e a Alfredo já manda tudo prontinho para ser congelado ou para ser usado. A Alfredo, além do sistema de delivery, possui uma boutique de carnes na Ramiro Barcelos e lá na boutique de carnes, você encontra tudo. Encontra desde o carvão, tudo para um churrasco, gente. Queijos, vinhos, que o gaúcho ama um vinho nessa época do ano, não é? E tem umas tábuas personalizadas lindas, o que é uma sugestão de presente para o dia dos pais. Então conheça o Comércio de Carnes Alfredo, que eu tenho certeza que você vai fazer como eu. Nunca mais vai tirar da sua mesa.